Com relação aos honorários, eu gosto sempre de falar, quem que deve adiantar os honorários periciais? Bom, em regra, como regra, aquela parte que solicita a perícia é ela que tem que adiantar os honorários. Vamos imaginar que lá na execução, o oficial de justiça fez a perícia, mas a parte não concorda, acha que o oficial de justiça por algum motivo se equivocou, ou o laudo do oficial de justiça está de alguma forma equivocado e ele pede uma perícia feita por um especialista. Essa parte que pediu, ela tem que adiantar os honorários periciais. Ah, professor, mas e se a parte for beneficiária da justiça gratuita? Bom, quando o juiz defere a justiça gratuita, significa que esses custos do processo vão ser arcados pelo Estado. Então, no caso, o Estado teria que arcar com os honorários periciais. O Estado, ele não adianta essas custas, ele só arca com ela no final do processo. Por quê? Porque pode ser que a parte que pediu a perícia beneficiária da justiça gratuita saia vencedora. Se ela sair vencedora, quem vai ter que pagar as custas da perícia é a outra parte. As despesas do perito é a outra parte. Mas como regra, quem adianta é a parte que solicita a perícia. É a parte que solicita a perícia, quem vai ter que pagar as custas da perícia.